Para você ligado na Globo, Corinthians é atração na Libertadores. Nesta noite de quarta-feira, o Corinthians joga em Ciudadão Leste, no Paraguai, vizinha a Foz do Iguaçu. Júlio César no gol número 1, 21 Edenilson. Na zaga, número 3 Chicão, número 4 Leandro Castan. Pela esquerda da defesa, o Fábio Santos com a 6. Vem o campo do Corinthians, tem o Danilo, o Ralf número 5, o Paulinho número 8. E os três jogadores que armam o time ali à frente dos dois volantes, Emerson 11, Danilo número 20, Jorge Henrique 23. À frente, Liedson reencontrou-se com o gol, feliz da vida Liedson com a camisa número 9. Autoriza o início do jogo. Bola e jogo para você ligado na Globo, começa a Nacional do Paraguai e Corinthians. Libertadores da América 2012, essa é a penúltima partida do Corinthians nesta face de grupos da Libertadores. No campo de ataque, vai para o arremesso lateral, Miers joga a bola lá dentro da área. Dominou bem no peito, depois pareceu se desajeitar, mas conseguiu bater para o gol o Rodrigo Teixeira. Chutou a bola para fora, foi o primeiro chute a gol da equipe do Nacional do Paraguai. O Rodrigo que não foi titular no jogo do Pacaembe. Está em casa o Timão, não está em casa no endereço, mas está em casa no ambiente. E o Liedson, isso, lembra umas duas, três rodadas atrás, quando a gente falava assim, pô, a falta de confiança, o cara passa a bola, ele não acha que vai dar, agora a confiança voltou. Tentou arrancar no Mazzacotti, já chegou no corte, o time do Corinthians, a bola foi mal passada. O chute para o gol, o chute e o César Spalma. O Jorge Henrique recuou e deu uma bola curta demais, ó. Ofereceu a chance. E convenhamos que o Cano vinha em ótima situação, foi um pouco fominha também o Torrente, quando o Corinthians domina lá na zaga, mas não consegue tomar a bola, é uma marcação que não é muito agressiva. Boa bola do Danilo, tocou para o Jorge Henrique. Gol, Jorge Henrique do Corinthians. O papai manda uma mensagem para o Thiago, o Júlio César comemora. E do outro lado, o Javier Torrente fica de cara fechada, porque além de tomar o gol, o goleiro deu uma contribuída. Dá uma olhada, ó. Recebe o Jorge. Pareceu um chute despretencioso. Chegou tarde, chegou atrasado. Não chegou com a mão firme. O chute do Jorge Henrique, a bola para o fundo do gol. Jorge Henrique, camisa 23. Abre o placar, o time do Corinthians. 1 a 0. Jorge Henrique faz o segundo gol dele na Libertadores. Bem, é verdade, a bola passa entre as pernas. Perigo aí para o Júlio César. Vai para a cobrança. O Miranda na trave. E... Bateu no gol ou cruzou? Ele cruzou, mas o goleiro tem que ficar esperto nessa jogada. Foi a mesma falha. A bola só não entrou, mas o mesmo tipo de falha do Dom. Querer achar que não vai fazer. Não vai chutar no gol. Você não tem que achar. Discutidíssimo. Tem gol. Que muita gente também vai ficar na dúvida. Você vai ver. Daqui a pouquinho. Agora, você viu de novo o gol do Jorge Henrique. O árbitro termina o jogo. 46 minutos, termina o primeiro tempo. Com aquele gol do Jorge Henrique. 1 para o Corinthians. 0 para o Leste. Bola em jogo para você. Ligado na Globo. É a segunda etapa rolando. O Corinthians está chegando a 11 pontos. Última rodada. Pega o Tátira em casa. E o Cruz Azul recebe o Nacional. Pronto, acabou. Está muito bom. Paulinho. Tocou para o Edenilson. Recebeu de volta do Danilo. Botou na frente e fez a fila. Olha o gol do Everson. Gol. Gol. Emerson. Mas pode dividir com o Edenilson. Do Corinthians. Tabela muito bem feita entre Edenilson e Danilo. O torcedor do Corinthians comemora o segundo. Olha de onde veio o Edenilson. Faz bem esse trabalho. O Danilo. Aí ele foi fazendo fila. A bola estava escapando. O Emerson chegou para completar o trabalho. Ótima tabela, Edenilson. Danilo. Ela ia escapar mesmo do Edenilson. Então o Emerson limpou o goleiro e mandou para o fundo do gol. O Emerson. Camisa 11. É o primeiro do Emerson na Libertadores. Para dividir, né, casa? Com o Edenilson e Danilo também. Também. É uma bela jogada do Corinthians. O Edenilson está muito bem na lateral. Apoia muito. Tanto pelo lado. Chega o time. Do Paraguai. Chute forte de Massacote. Pegou o Júlio César. Trouxe para dentro. Recebeu em posição boa, né? Trouxe para dentro. Mandou o pé esquerdo na bola. Júlio César espalhou. Corinthians se defende na tentativa do Cano. Boa bola lá na esquerda. Júlio César. Peralta. Gol. Peralta do Nacional. A torcida do Nacional também comemora. Ele acabou de entrar no jogo. Peralta Ruiz. Como mostra ali o nome na camisa. E a bola metida lá na esquerda é o Torales que está por ali. Domina, bate. O Júlio César pega. E o Peralta vai bem. Dá uma puxeta, faz o gol. Manda a bola para a rede do Corinthians. Mas Peralta, camisa 17. Nessa aí não tem pé alto não, né, Arnaldo? Tirada pela zaga. Pelo Miranda. Paulinho. Jorge Henrique. De novo Paulinho. Fez bem a passagem. Emerson dividiu. Olha o gol do Elton. Gol. É o gol do Corinthians. Aumenta outra vez a vantagem. Deixa confortável de novo o time. A defesa saiu mal. O Paulinho protegeu. O Emerson faz o drible. A bola dá uma... Rebatido, uma dividida com o goleiro. E aí ficou Elton e o gol. E ela foi para o fundo do gol, Elton. Mais um que marca na Libertadores. 3 a 1. O Nacional saiu do jogo de novo. Pois é. Você viu o técnico, na hora que ele toma o gol, olha para o banco e chama alguém. É, mas o time do Corinthians é muito superior ao time do Nacional. Quando acelera aí, quando sai para o jogo, não está tendo aquele domínio de bola, né? Aposta de bola que vem tendo sempre na Libertadores em quase todos os jogos que se faz. Mas quando acelera... Tá pelo título de melhor primeiro da fase. E o árbitro apita. Fim de jogo em Ciudad-Eleste. O Corinthians vence por 3 a 1. O torcedor que foi ao Paraguai.